Está filmando já, que benção, estamos aqui na estrada, indo para a convenção de Santa Catarina, né? É, na cidade de Piratuba, Santa Catarina, estamos indo com a nossa família, nossas esposas, e vai ser uma benção, né, após o Davi? É, estamos indo lá na convenção de Santa Catarina, em sudo oeste do Paraná, né? Vai ser uma grande convenção, né, Davi? De hoje, segunda-feira, até quinta-feira, né, pessoal? É, estamos cantando lá, você que é da Redondez, vamos lá, convenção, Piratuba, Santa Catarina, irmãos Viana, ao vivo e a cores lá, gente, vamos lá! Nos abençoe, querido, estamos aí na estrada. Um abraço, olha o nome no volante aí. Vamos aí, nos abençoe.